E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste meio de canal. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre os tipos de contas do Banco do Brasil. Quero te pedir para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber sempre as suas notificações e ficar por dentro de tudo que é notícia, novidade que a gente trazer aqui neste canal e simbora. Já aconteceu muito de eu trazer alguns vídeos acerca do Banco do Brasil e receber muitos comentários das pessoas embaixo dos vídeos dizendo olha, o meu aplicativo é diferente do seu, no meu aplicativo não tem essa função que o seu tem, é totalmente diferente, o que eu faço? Portanto pessoal, eu decidi fazer esse vídeo porque existem alguns tipos de contas diferentes dentro do próprio Banco do Brasil. Pisando isso, eu vim fazer esse vídeo para mostrar para vocês que, por exemplo, possa ser que eu tenha uma conta comum e você tenha uma conta jovem, de jovem, você tenha uma conta universitária, você tenha uma conta salário, poupança e entre outras que o Banco do Brasil tem. E por isso existe uma certa diferença entre a conta que eu mostro aqui no canal e a que vocês têm. E portanto nós vamos utilizar o site do próprio Banco do Brasil para falar um pouquinho sobre esse tipo de conta para vocês. E a primeira conta que nós vamos falar, não podemos falar em outra, vamos pelar a de baixo, que é a conta fácil do Banco do Brasil, que ela pode ser aberta tanto para pessoas físicas como para MEIs. Lembrando que ela é uma conta totalmente limitada e que você só pode movimentar dentro dela R$ 5.000 mensais. Se passar, o que passar desses R$ 5.000, ela simplesmente vai bloquear e vai acabar te dando uma dor de cabeça desgramada. E você vai ter que ir na agência e na agência, quando eles veem que é uma conta fácil, eles meio que não vão querer te atender, dependendo da agência, porque é uma conta muito simples, basicamente é uma espécie de conta de pagamentos do Banco do Brasil, que foi criada lá entre o final de 2015 e meados de 2016, onde o Banco do Brasil estava entrando nesse segmento digital. Para quem não sabe, pessoal, o Banco do Brasil, ele foi um dos primeiros bancos, inclusive está aqui, ó, a minha continha, o meu cartãozinho da conta fácil. Foi o primeiro bancão a aderir ao segmento digital. Como assim? Abrir contas digitais pelo smartphone. Lançou esse aplicativo onde você pode abrir conta, e você abre conta até hoje, depois de 4 ou 5 anos, ainda hoje é possível ainda abrir esse tipo de conta. Dá aqui o cartãozinho da conta fácil, claro que eu já fiz o upgrade já, tá bom? O Banco do Brasil, ele fez isso, sendo que outros bancos demoraram bastante para lançar seus aplicativos. A Caixa até hoje não tem aplicativo para abrir conta, né? Relançou um há um tempo atrás, mas já tiraram do ar. O Itaú lançou um depois, o Bradesco também, o Santander até hoje abre contas pelo próprio navegador, tá bom? Então, essa é a primeira conta que nós vamos falar, que é a conta fácil. Muito simples, é uma conta que talvez não vai compensar para muitas pessoas. Eu sempre dou aqui dicas para as pessoas abrirem a conta fácil, porém, fazer o upgrade e transformar ela em outro tipo de conta, porque ela é muito limitada e dá muito trabalho, muito problema, tá bom? A segunda conta que nós vamos falar aqui é a conta salário, pessoal. Destinada a receber salários, aposentadorias e pensões. A conta salário é destinada a receber salários, saldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. Apenas a empresa pagadora poderá solicitar abertura de conta, instituição financeira que processa a folha de pagamento. Após aberta a conta salário, os valores serão creditados sempre nessa conta. O empregado ou o procurador pode comunicar ao banco para qual conta deseja transferir o crédito para o salário, se para a conta corrente ou conta de poupança, de qual seja um dos títulos, por meio de uma lobby ou manter na própria conta salário. Confira os produtos e serviços disponíveis para você sem custo. Saques limitados, saques, fornecimento de saldo e extratos por meio de terminais de autoatendimento, emissão da primeira via do cartão de débito, transferência para a conta corrente da qual beneficiários sejam os titulares, incluindo outros bancos. Essa conta não admite outro tipo de depósito, além dos créditos da empresa pagadora e não pode ser movimentada por cheques. Então, são esses aí os benefícios que a conta salário tem. São uma conta muito limitada e que vale lembrar que a limitação dela é basicamente a empresa que autorizou, que abriu essa conta para você, a sua empresa que você trabalha, é claro que ela vai processar o seu pagamento nessa conta. Então, é uma conta muito limitada que não vai valer a pena também para você. Se você quiser receber transações de outras pessoas, se você quiser fazer 100 transações, adicionar dinheiro na hora que você quiser, pegar um dinheiro e transferir para lá, a conta salário não é indicada para isso. Tá bom, pessoal? Não é para isso. A próxima e a terceira conta que nós vamos falar do Banco do Brasil é a poupança. Somente poupança, pessoal. Porque o Banco do Brasil tem umas contas integradas onde tem conta corrente e conta poupança. Porém, essa aqui é somente poupança. Eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo agora têm essa conta poupança. E como é que funciona essa conta poupança? A poupança é o primeiro passo para a realização dos sonhos de forma fácil e segura. Todo correntista bebê já possui uma conta poupança pronta para iniciar. Basta fazer o primeiro depósito ou transferência. Característica. Fácil de contratação e utilização nos canais de autoatendimento. Já vem com cartão para movimentação, liquidez diária, isenção de imposto de renda para pessoa física, garantia do Fundo Garantidor de Crédito, FGC, aceita débito automático de contas e a possibilidade de saques no exterior. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a conta poupança. Também é uma conta muito limitada. Acredito que também não seja a conta ideal para você. Para muitas pessoas é o suficiente, beleza? Mas para outras pessoas não é um tanto quanto suficiente. E você pode também abrir uma conta poupança no Banco do Brasil. Estou falando de poupança, apenas poupança. Simplesmente poupança, nada mais do que poupança. Tá bom? A quarta conta do Banco do Brasil é a conta BB Jovem. A conta jovem, é só para quem ainda não entrou para a universidade, tem entre 12 anos e 21 anos incompletos. Tá bom, pessoal? Ou seja, é 12 anos de idade, o mínimo, e no máximo 21 anos incompletos. É para esse tipo de pessoa que é destinado a conta BB Jovem. Para abrir a conta jovem, leve a uma agência os seguintes documentos. Carteira de identidade, CPF original. Menor de 18 anos deve apresentar a carteira de identidade e CPF do responsável. Comprovante de residência emitido nos últimos 90 dias ou 3 meses. Se o titular for maior de 16 e menor de 18 anos, ele deve assinar o contrato de abertura de conta junto com o responsável legal. Se menor de 16 anos, apenas o responsável legal deve assinar o contrato de abertura de conta e demais documentos. Então, existe essa conta BB Jovem que ao fazer 21 anos completo, você pode simplesmente modificar ela para uma conta universitária. É a conta que nós vamos falar agora, tá bom, pessoal? A quinta conta que nós vamos falar aqui é a conta BB Universitária. Essa aqui, nós vamos falar um pouquinho para quem que ela é destinada. E vamos lá. A conta universitária é para você universitário que tem entre 16 e 28 anos de idade. Você viu que a outra é entre 12 e 21. Já a universitária é entre 16 e 28 anos de idade. E precisa de um banco parceiro para te dar aquela mãozinha sempre que você precisar. E o melhor é que nem precise comprovar renda. Então, essa conta aqui é destinada mais àquele público universitário, né? Essa idade entre 16 e 28 anos de idade, que geralmente é a idade que as pessoas estão aí já aptos a saírem do ensino médio para começar a fazer a faculdade. Claro que nem tudo, mas a boa parte é. Abrindo a sua conta pelo app. Abrir sua conta universitária é super rápida e super fácil. É só fazer a leitura do QR Code ao lado ou baixar o app do BB na loja de aplicativos de seu smartphone e seguir o fluxo. Durante a abertura da conta, você escolhe sua agência e logo após a geração de 100 já tem uma conta para chamar de sua. A conta fácil. Mas para ter acesso ao limitão no cartão, você precisa continuar o processo e abrir a conta BB universitária. É só completar seu cadastro enviando uma selfie e fotos dos seus documentos para avaliação. Em até três dias úteis, você receberá mensagem da análise da sua documentação e poderá personalizar sua conta. Para abrir sua conta fácil, você precisa dos seguintes documentos. Documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, declaração de instituição do ensino superior. E se você trabalha ou faz estágio e tem um comprovante para apresentar, pode mandar também. Vantagens. Saldo e extrato gratuito na internet e celular. Não precisa comprovar renda. Aplicativo customizado para iPhone, iPad, iPod. Limite de 1.200 no cartão de crédito Ouroká universitário sem comprovação de renda. Você tem direito. Personalização do cartão Ouroká universitário com foto à sua escolha, podendo colocar o nome de seu curso de graduação. Há acesso à plataforma de benefícios Ouroká com vantagens em shows, esportes e cultura. Seis meses com 100% de descontos na tarifa do SMS. Então, essa aqui é a conta universitária. E você, talvez não sabia que existia essa conta, você já pode correr e fechar essa conta que você tem. Claro, se você tiver a idade entre 16 e 28 anos de idade e aderir ao segmento conta universitária, que para você vai ser muito melhor. A sexta e penúltima conta do Banco do Brasil é ela, a Conta Corrente Especial. Nós vamos falar agora sobre ela, como é que ela funciona, como é que ela é regida. A Conta Corrente Especial dá acesso a todos os investimentos, produtos, serviços do banco, para pessoas físicas. Conta Especial com cheque. A Conta Corrente Especial com cheque movimentada ou com cartão ou cheques e está disponível em diversas modalidades. Classic Ouro e Ouro Executivo. Produtos e Serviços. Todos os produtos e serviços oferecidos pelo banco, investimentos, todas as modalidades disponíveis para pessoa física, crédito, apoio financeiro por meio de linhas de crédito pré-aprovadas, crédito sujeito a aprovação cadastral e demais condições dos produtos. Aqui na página vocês vão ver aqui como é que funciona tudo, como o contrato cheque especial, o que é a conta especial e tal. Vocês vão ter acesso a tudo isso aí. A conta especial é a conta corrente que disponibiliza limite de crédito para ser utilizada sempre que não houver saldo suficiente para pagamentos de contas, cheques, saques em dinheiro. Então você pode aderir à conta especial do Banco do Brasil também. E por último e não menos importante do que as demais que eu já falei aqui, a conta corrente completa que é a PF comum que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, a PF comum que me dê direito a esses camaradinhos aqui. Claro que você, correntista, que pode ter qualquer uma dessas contas, pode ter qualquer um também desses cartões aqui. Porém, o meu é um tanto quanto diferente. Já vi gente falando que existe uma diferença, né? O meu aparece aqui, a agência e conta, entre outras coisas, porque a minha é a conta PF comum, que é a conta corrente comum do Banco do Brasil. A conta corrente comum é a conta mais completa que o Banco do Brasil tem. Ela é a conta mais rápida para você ter qualquer tipo de segmento e é o topo das contas do Banco do Brasil. Vale lembrar que conta corrente é uma coisa e segmento é outra coisa, tá bom? Tem gente que confunde a conta PF e a conta tal com o segmento e é uma coisa totalmente diferente, não tem nada a ver. Então vamos lá. Que tal uma conta corrente completa? Você pode ter acesso a diversos produtos bancários, como cheque especial, cartão de crédito, empréstimo com taxas e prazos diferenciados, investimentos seguros e muito mais. Você pode transformar essa conta fácil em uma conta completa, fazendo upgrade. A conta corrente atende pessoas físicas e jurídicas e conta com todos os produtos e serviços oferecidos pelo Banco. Você tem acesso a todos os tipos de investimentos disponíveis para pessoa física ou jurídica. Abra sua conta corrente em uma agência ou unidade do correspondente mais BB. Apresente-se a CPF, documento de identificação com foto, comprovante de endereço e comprovante de renda atualizados. Na conta conjunta, a movimentação pode ser por titulares solidários ou não solidários, ou seja, movimentada individualmente ou apenas em conjunto. Então, essa é a conta PF comum, a conta corrente completa do Banco do Brasil. Irá, mas quais os valores que eu pago nessas contas? Depende, pessoal, não existe isso. Existem os serviços que você contrata para a sua conta, tá bom? Esse serviço, você pode contratar o serviço essencial, onde você não vai pagar nada além daquilo que tem dentro do serviço essencial. O que passar disso aí, você vai pagar o valor avulso, mas você não vai pagar nenhum tipo de tarifa. Então, se você está preocupado em abrir uma conta corrente nesses dias atuais e está preocupado com movimentação, com o valor a ser pago da conta, você tem que optar pelo serviço essencial, onde você não vai pagar nada, nada, que você vai utilizar além do que você utilizar, que estiver incluso. Duas transferências também de titularidade, você tem que ler o que está incluso dentro do seu pacote, tá bom? Então, muito obrigado por me assistir até aqui, o vídeo ficou muito longo. Vou tentar cortar o máximo possível na edição, mas é isso aí. Então, pessoal, muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, fui, um beijo, um cheiro, fui.